Pessoal, estamos alcançando quase 100 assinaturas para a CPI do MST e a melhor notícia de todas é que uma bancada de 300 deputados, que é a Frente Parlamentar da Agropecuária, está oficialmente apoiando as três iniciativas de CPI do MST, ou seja, a CPI do MST vai sair antes mesmo do governo Lula aprovar sequer uma medida provisória que trate sobre organização de ministérios. Então, a base do Lula está tão... não é nem que está destruída, ela nem foi construída a ponto de uma das primeiras medidas do parlamento ser uma derrota humilhante para o Lula. Por favor, me ajuda! Vamos falar mais sobre isso logo depois que você se inscrever no canal, que você clicar no sininho para receber as notificações, que você entrar nos nossos grupos de WhatsApp para participar das discussões, para nos ajudar a convencer os deputados a assinar a nossa CPI e também, claro, entrar na nossa Twitch e se inscrever no Clube MBL se você quiser receber notícias em primeira mão, participar dos nossos documentários, mini documentários e da nossa nova revista, a revista Valete. Muito bem, os movimentos sem terra já estão invadindo novas terras a partir do protocolo das nossas CPIs e mais do que isso, já estão anunciando que vai ter invasão de terra para baralho, que vai ter muita invasão de terra ao longo desse ano. O Lula, por enquanto, está quietinho. Enquanto isso, a última fala do Lula sobre o MST é que o MST de hoje não é o MST de ontem, que o MST de hoje é um produtor de arroz orgânico. Não sei se você sabe, o MST hoje tem várias cooperativas, o MST é o maior produtor de arroz orgânico do Brasil. O que é curioso, né? O MST ser um produtor de arroz orgânico porque arroz orgânico é um produto para a elite, não é um produto para a pobre. Você precisa desmatar mais para produzir, você tem mais desperdício para produzir e por isso é mais caro. E justamente por isso que, sei lá, o Japão, que é um dos principais produtores de arroz do mundo e um dos principais consumidores de arroz do mundo, usa sete vezes a quantidade de agrotóxicos ou a quantidade de defensivos agrícolas que nós usamos aqui no Brasil. Muito bem, então a grande notícia é, primeiro, o Lula está quietinho. Ele está, aparentemente, com medo de se pronunciar sobre as ações do MST. Eu acho que ele não esperava que o MST fosse se sentir tão confortável, tão cedo, antes de conversar com ele para ter essas invasões. E por quê? Porque essas invasões, politicamente, são péssimas para o Lula. Antes mesmo dele formar a sua base, ele briga com a maior bancada do Congresso Nacional ou a segunda maior, porque eu sempre digo, a maior bancada do Congresso Nacional é a do corporativismo, especialmente a do serviço público, a do lobby para ter aumento de salário para quem já ganha, no mínimo, no mínimo, no mínimo, 5 mil reais e para quem ganha também já o teto, já 35, 40 mil reais. Essa é a principal bancada. Mas a segunda principal bancada é a Frente Parlamentar da Agropecuária. Não à toa, uma das que mais gera emprego no nosso país, a que segura a nossa balança comercial nas costas, muito da razão do nosso real não desvalorizar tanto, é por causa do agronegócio segurar a nossa balança comercial e a galera comprar o nosso produto em dólar e a gente ter mais dólar aqui no Brasil. Então a gente exporta muito, isso é uma coisa boa, as pessoas compram essas coisas em dólar, isso mantém o nosso real um pouco mais poderoso. Mas por que um pouco mais poderoso? Porque o nosso real hoje está tão desvalorizado pelo que a gente chama de risco fiscal, que é o medo dos países, dos bancos que emprestam para o Brasil de dar calote. Estou triste, parça, de verdade. Estou triste porque é meu patrimônio. Os investimentos estão paralisados. Ninguém está investindo. E isso eu estou falando, gente, de grandes empresários americanos, de grandes empresários e banqueiros brasileiros que estão me dizendo, estão me constatando o fato de que os investimentos no Brasil estão paralisados. Estão paralisados. Para para pensar comigo. Se o governo gasta demais, o risco fiscal é alto demais, o risco de dar calote é alto demais, a taxa de juros vai subir. Porque quanto maior o risco de emprestar para uma pessoa, mais caro vai ser para emprestar para essa pessoa. Por que eu vou investir o meu dinheiro em uma atividade produtiva se eu posso ter um investimento seguro, que é simplesmente emprestar dinheiro para o governo e deixar aquele dinheiro rendendo? Seguramente, tranquilo, suave. Pô, deixa lá 10%, 12%, 13%, 15% rendendo, tranquilo, sem precisar se arriscar em uma atividade produtiva. E aí, passivo tributário, passivo trabalhista, passivo ambiental e por aí vai. Então, o PT está destruindo aquilo que ele nem construiu ainda, que é uma base parlamentar dentro do Congresso Nacional. Mais uma vez, eu repito para vocês, nós estamos vencendo o PT. E isso graças aos próprios movimentos pelegos do petismo e a própria fritura e bateção de cabeça entre ministros petistas. Vamos lembrar do exemplo, imagina uma presidente de partido como a Glaze Hoffman fritando o Fernando Haddad, que é um cara que foi candidato ao principal governo do Brasil, que é o governo do estado de São Paulo, pela sua relevância econômica e pela sua população, sem querer denegri nenhum outro estado, e que assumiu o Ministério da Fazenda, que é do mesmo partido dela, que passou pelos mesmos momentos difíceis do partido com ela e com o Lula e agora está sendo fritado publicamente por ela. Quando nem, veja só, dói muito mais a Glaze bater no Haddad do que eu bater no Haddad. Porque eu bater no Haddad, todo mundo já espera. Agora, a própria Glaze... Gente, esse é um governo que se auto-sabota. E quanto mais o governo se sabota, mais ele pavimenta o caminho pra sua queda. Isso é natural. Não tem maioria no Congresso. Se desenha uma crise econômica. As nomeações que a gente está vendo são de nomes que já tem histórico de acusações de corrupção, de lavagem de dinheiro, de compulsão, de peculato. Está todo o caminho se desenhando pra uma coisa que eu já vi antes. Que eu já vi antes indo a pé de São Paulo pra Brasília, que eu já vi antes acampando em frente ao Congresso Nacional, que eu já vi antes articulando. Numa salinha, numa liderança aqui, juntando vários partidos políticos, inclusive a bancada do agro e a bancada evangélica, que culminou no que vocês sabem no que culminou. E se vocês não sabem no que culminou, tem um excelente documentário, que é engraçado também, pra além de formativo, no Amazon Prime, chamado Não Vai Ter Golpe, que eu recomendo muito que vocês assistam. Ou, se vocês não têm Amazon Prime, dá pra vocês se inscreverem no Clube NBL e também ter acesso a esse documentário. Enfim, pra fechar, Lula não construiu uma base, está se desenhando uma crise econômica, ele não tem maioria no Congresso Nacional, e a primeira derrota que ele vai sofrer vai vir antes de qualquer vitória que é a CPI do MST. Música Música